Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que foi lançada uma cartilha para estimular os indígenas a registrarem seus filhos. Mutirões e oficinas de treinamento vão ser realizados nas aldeias para a emissão das certidões de nascimento. Recorde na arrecadação federal de impostos e contribuições federais. Foram mais de 293 bilhões de reais nos três primeiros meses do ano. E ainda termina nesta quarta-feira o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda. Estas e outras notícias daqui a pouco, às sete da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!